A Casa de Cultura Digital é um hub de empresas, é um espaço em que várias empresas se uniram e a gente divide projetos, ações, editais, ideias. É um espaço que não tinha anteriormente em Belém. É uma casa, de fato, onde a gente trabalha durante o dia e fora do horário expediente nós temos oficinas, cursos, palestras. Participamos de projetos culturais e educacionais para a cidade. E o projeto do Barco Hacker acaba sendo um projeto que surgiu dentro da casa numa ideia assim, uma conversa informal e vamos fazer, vamos. E hoje essa expedição do barco está saindo em parceria com uma das empresas da Casa de Cultura Digital na área ambiental e outros parceiros externos. Nossa, dá para surgir um monte de benefícios através de projetos, né? E principalmente da gente entender bem a necessidade como foi levantada lá e buscar parceiros que tenham o mesmo pensamento, né? que tenham essa disponibilidade de recursos para esse lado social, né? A ilha de Paquetá, a gente tem que saber o quê? Eles têm muitos talentos, talentos individuais, e não conseguem juntar isso, fazer uma cooperativa, enfim, se associar às outras ilhas. O Paracriativo pode atuar nesse sentido, trazendo essa visão um pouco mais mercadológica, né? Para que eles possam ter o sustento ali nas atividades deles. Quem são os parceiros da casa? Os perfis que eu tenho são empreendedores, são gestores de empresas, de grupos de startups. Eu tenho funcionários públicos que às vezes não conseguem mudar um cenário ou articular alguma coisa dentro da sua instituição pública, mas, pessoalmente, ele tem aquela garra, aquela coragem de ir fazer acontecer. E eu tenho também pessoas ligadas à cultura, à cidadania, que, nossa, eu queria fazer alguma coisa, não sei o quê, nem como... E a gente acaba tendo várias reuniões dentro da casa para discutir, debater sobre várias áreas que possam ser aplicadas na ilha. Que é uma ilha que está tão próxima das 5, 6 quilômetros de distância de Belém, ninguém, nenhum nativo conhece a ilha de Paquetá. E aí